Olá, nossa dica de produto hoje vai ser algo que as mulheres adoram, que é o brilho. Vamos falar um pouco sobre malha de metal, as aplicações em estrais, dicas onde você pode estar usando esses produtos aqui. Brilho é algo que todas as idades adoram, desde as crianças até as pessoas mais idosas, adoram brilho. Temos aqui as aplicações em estrais, olha que linda essa aplicação, ela é uma aplicação em estrais e com pedraria ao mesmo tempo. Ela é uma aplicação termocolante que você aplica com ferro, então ela vem com uma película aqui atrás, que é a colinha, e você vai, aqui por exemplo, nós vamos pegar aqui, como se fosse um tecido, você coloca o tecido e vem com o ferro, uma temperatura bem quente, e coloca por cima. E depois, você pega um outro tecido mais fino, coloca novamente por cima, né, pra esquentar um pouquinho. Então, a colinha, ela vai derreter no avesso, e ela vai estar colando na sua blusa, ou numa saia, você pode estar colocando um detalhe, pode estar recortando, aqui ela é uma peça inteira, mas você pode estar recortando e usando em pedaços. Em algumas superfícies mais porosas, às vezes como o jeans, por exemplo, é aconselhável você dar uns pontinhos, porque talvez a absorção da cola não vai ser o suficiente por o tecido ser um tecido mais grosso. Então, olha que linda essa aplicação, as pedras são maravilhosas aqui, então você pode estar customizando a sua roupa, às vezes aquela saia, ou no bolso, ou no cós, ou no vestido também. Você também pode estar fazendo um cinto, por exemplo, né, colocando também, cortando, rebordando junto com outras pedras. Então, assim, são várias utilidades pra você estar usando essa aplicação. Também podemos usá-las em sapato, sandália, e tem disponível em várias cores. Tem ela aqui no cobre, no dourado, e também no preto. Olha que linda! Você pode recortar, né, os quadradinhos. Essa aqui, olha que linda aqui. Você pode estar recortando os quadradinhos e fazendo a aplicação, também às vezes numa blusa, num detalhezinho. Então, fica muito legal, fica bem bonito, né, e bem fácil de estar usando. Essa daqui é uma malha de metal, né, na cor prata. E essa daqui, por exemplo, você pode estar costurando. A gente tem visto muito em sandálias, lacinhos, às vezes um sapato, assim, que vem com lacinho, e você quer mudar, por exemplo, colocar um brilho a mais, você pode estar comprando a malhazinha de metal e pode estar recortando, fazendo um laço, ou fazer um detalhe, cortar em tiras. Pode ser aplicado também em jeans, nos bolsos, no cos, na roupa em geral. Você pode estar usando essa malha de metal. Essa aqui, ela é mais rígida. Nós temos também essa daqui, que ela já é mais maleável. Essa aqui é uma malha já mais maleável. Essa daqui, por exemplo, você pode fazer uma bolsa, você pode fazer uma blusa, pode fazer brinco, que ela pode ser recortada, o tamanho que você quiser, em colar, né, maxi colar também, que a pessoa pode estar usando. Pode fazer um brinco que fica lindo, deixar penduradinho. Então, ela pode ser recortada com tesoura normal, não tem segredo nenhum. Então, ela é bem fácil de usar, bem prática. Você pode estar decorando, né, customizando a sua roupa. Então, é bem interessante essa malha. Pra fazer blusa, o detalhe, em roupa. A gente tem outras estampas também. Essa daqui, também é uma aplicação de strass, que ela pode ser costurada, pode ser recortada, não tem problema, tá? Você pode usar a tesoura normal, pode estar recortando. Então, a gente tem visto muito em sandálias, chinelos, em geral, havaianas. Às vezes, as pessoas compram a tira completa, recorta, né, e aplica, né? Pode ser costurável. Aí, tem ela também com pérola e strass. Pode fazer cinto também, como a gente falou, cinto usado em lacinhos, em tiara, né? No cabelo, pode ser usado em pulseira também, em colar. Então, a gente tem disponível nessas cores aqui também, em dourado. Olha que linda essa daqui também, dourado. Então, rasteirinha, principalmente, né? A gente tem visto muito em rasteirinha, esse tipo de aplicação com strass. E, às vezes, você tem uma sandália básica e você quer dar uma mudada. Então, você vem aqui pra Selga, traz sua sandália, né? A gente tem vários tipos de strass aqui pra você estar customizando o seu sapato, rasteirinha ou sapatilha, né? Então, você pode vir aqui pra Selga, com certeza, a sua sandália, seu sapatinho vai sair de forma diferente, né, customizado e com bastante criatividade. E essa aqui é a última peça que a gente vai mostrar pra você também. Olha que linda, parece um lacinho, né? Muito bonito. Você pode também, da mesma forma que a gente falou inicialmente, você pode estar cortando e aplicando também em strass. Então, essa foi a nossa dica de hoje, a aplicação strass. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus